E é o fim da DIRF e em 2025 vamos entregar a última DIRF, se Deus quiser. Será que agora vai mesmo? Eu pessoalmente só acredito depois que acabar. Quer saber mais detalhes sobre essa última DIRF que nós teremos que enviar? Então fica comigo depois da vinheta. Olá, eu sou a Thalita Curoda, sou contadora e sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e também professora no Contabilidade Facilitada Educacional. Para quem ainda não nos conhece, nós temos um ecossistema completo para quem quer iniciar ou alavancar sua carreira na contabilidade. Nós temos cursos, comunidade exclusiva, consultorias, ferramentas e muito mais. O link para conhecer melhor está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você tem dúvidas sobre a DIRF, hoje nós vamos falar um pouco sobre ela. Primeiro, é importante a gente falar sobre o que é a DIRF. Ela é a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. Mas quem precisa enviar a DIRF? Essa declaração é enviada pelas empresas ou pelas pessoas que fazem algum tipo de retenção do Imposto de Renda na Fonte. Por exemplo, uma empresa que paga salários aos seus funcionários, que são pessoas físicas, precisa entregar a DIRF. Essas pessoas físicas que recebem precisam pagar Imposto de Renda sobre esses rendimentos, quando eles forem acima do limite de isenção. Só que, ao invés da empresa pagar o valor cheio do salário e o funcionário pegar uma parte do salário e pagar o imposto, a empresa já desconta o valor desse imposto e faz o recolhimento para a Receita Federal. E aí ela paga o valor líquido para o funcionário. Por isso que é chamado de Imposto de Renda Retido na fonte, na fonte pagadora. Também precisa enviar a DIRF quem fez algum pagamento ou alguma remessa para o exterior para pessoas não residentes no Brasil. Ou seja, pessoas que sejam residentes ou domiciliadas no exterior. Mesmo que não tenha havido retenção do imposto e mesmo quando há isenção ou alíquota zero. Mas, voltando nos casos mais comuns, que são as empresas que pagam salários. Quais são as informações enviadas na DIRF? Na DIRF, a empresa vai informar para a Receita Federal todos esses valores de Imposto de Renda que foram retidos ao longo do ano. E também, a partir da DIRF, a empresa precisa disponibilizar para o colaborador o chamado Informe de Rendimentos. E nesse informe vai constar tudo que o colaborador recebeu de rendimentos dessa empresa. E também o valor do Imposto de Renda que foi retido na fonte. Dessa forma, se o colaborador entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física e ele tiver despesas dedutíveis, dependentes ou algo que diminua a base de cálculo do imposto, ele vai conseguir restituir o imposto que foi retido na fonte ou parte dele. E dessa forma, existe um cruzamento entre a DIRF, enviada pela empresa, com a declaração de ajuste anual de Imposto de Renda enviada pelo colaborador que recebeu os rendimentos. Então, da mesma maneira, quem é pessoa física e tem colaborador doméstico, empregado doméstico, também precisa fazer a retenção do Imposto de Renda e também precisa enviar a DIRF. E qual é o prazo do envio da DIRF? O prazo de envio é até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente. Ou seja, até o final de fevereiro de 2025, vamos enviar a DIRF referente a 2024, que será, ao que tudo indica, a última DIRF. O que acontece se a pessoa não entregar a DIRF? Existe uma multa que é de 2% ao mês sobre o montante do imposto, que tem o valor mínimo de R$ 200 ou de R$ 500, dependendo do caso. Você pode consultar esses casos específicos na Instrução Normativa 197 de 2002. Sendo que existem também algumas reduções de 50% caso a pessoa apresente a DIRF antes dela ser fiscalizada, ou de 25% se ela apresentar dentro do prazo exigido na intimação, se ela já recebeu a intimação. E como é que a gente faz o envio da DIRF? Você precisa baixar o programa pelo site da Receita Federal. Você pode procurar lá no Google, download do programa DIRF. E nessa página, você pode baixar também os programas dos anos anteriores. Você vai clicar aqui em baixar programa. E veja que o programa DIRF 2024 é relativo ao ano-calendário 2023. Da mesma forma, o programa DIRF 2025 será relativo ao ano-calendário 2024. Aqui no programa da DIRF, quando você abrir pela primeira vez vai ter alguns avisos, você pode ler e fechar. Aqui você tem a possibilidade de começar uma nova declaração, ou importar dados ou restaurar uma cópia de segurança. Se você utiliza um sistema contábil, a partir dos próprios dados do sistema, você já consegue gerar o arquivo da DIRF para importação no programa. E aí você vai usar essa opção aqui, importar dados. Mas se você for criar uma nova declaração, vou clicar aqui em nova, nova declaração, veja que você tem duas opções. Você tem o declarante pessoa jurídica e também o declarante pessoa física. Porque lembram que nós comentamos que não são apenas as empresas que mandam a DIRF, porque tem pessoa física que tem colaborador doméstico. Ou quando é feita também a remessa a residentes no exterior, também precisa enviar. Então, se você não tiver o arquivo para importar lá do sistema contábil, você vai ter que iniciar uma nova declaração e fazer o preenchimento dos dados manualmente. Vamos ver quais são esses dados. Eu vou abrir aqui uma que eu já tinha de exemplo. Vai ser essa. E vou abrir para mostrar para vocês os dados que nós temos que preencher. Então, veja que aqui no canto superior esquerdo, nós temos vários dados, né? Temos os dados dos beneficiários, temos os dados dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos, inclusive de rendimentos recebidos acumuladamente. Abrindo aqui essa aba dos rendimentos tributáveis, vocês vão ver que a gente tem todos esses valores aqui, ó. Rendimentos tributáveis, previdência, previdência complementar, dependente, expensão alimentícia, desconto simplificado. Temos também imposto retido, né? Você vai ter que informar se teve dedução, se foi demitido, se teve abono pecuniário, etc. E para isso é bem importante que você tenha um relatório de conferência para ver se tudo que foi pago, tudo que foi retido, está informado corretamente. Geralmente, os sistemas contábeis, eles emitem esse relatório. Senão, você vai pegar lá a ficha financeira do funcionário e vai conferir se está tudo correto. A cópia de segurança também é muito importante aqui na DIRF, porque as informações da DIRF, geralmente, elas passam pelo departamento pessoal, passam pelo fiscal, né? Que vai ver o que teve de retenção de nota fiscal, de cartão. Vai passar também pelo contábil, que vai trazer as informações de distribuição de lucros. E mesmo se for tudo a mesma pessoa fazendo, é importante sempre ter uma cópia de segurança. E como todo ano o programa da DIRF é atualizado, também precisa verificar se o seu sistema já está adaptado à versão mais atual da DIRF. E depois de tudo preenchido, aí você vai ter que verificar se não tem nenhuma pendência. Você consegue ver, clicando aqui nesse Vzinho, aqui na parte superior. Tem um ícone aqui, ó, verificar pendências. Claro que aqui eu não preenchi, né? Tudo certinho, foi só de exemplificação. E aqui vão aparecer todas as pendências. Depois que não tiver nenhuma pendência, você vai gravar para envio aqui no ícone do disquete. É do disquete e depois vai fazer a transmissão, que é aqui nesse ícone, que é um papel com um globinho. E agora vamos falar sobre o momento, né, que todos estamos aguardando ansiosamente, que é o fim da DIRF. Isso significa que a última DIRF será entregue em 2025, referente ao ano-calendário 2024. E por que essa mudança está acontecendo? Porque as informações da DIRF, elas foram incorporadas à outra declaração, que é a DCTF Web, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. E a DCTF Web, ela é ligada às informações prestadas no E-Social e na EFD Reinfe. Portanto, as informações que são reportadas na DIRF, elas já estão sendo transmitidas por esses outros sistemas. E por isso, ela será extinta para fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2025. Dessa forma, a última DIRF a ser enviada será essa 2025 relativa ao ano-calendário de 2024. E você já está preparado para essa mudança? Também já está aguardando ansiosamente o fim da DIRF? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para se manter sempre atualizado. E antes de encerrar, eu quero te convidar novamente a conhecer o Contabilidade Facilitada, porque nós temos uma variedade de cursos, de ferramentas, de mentorias, que foram desenvolvidos especialmente para vocês profissionais da área contábil ou estudantes que estão iniciando a sua carreira. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. E aí E aí